E a sua vida diga essa vida Coisa que você não fez, eu acho que não é fácil Agora é a sua vez, eu acho que vai ser melhor Melhor do seu Esse é o Sino, aqui aperta só o segundo, galera Melhor do seu Esse é o Sino, aqui aperta só o segundo, galera Melhor do seu Esse é o Sino, aqui aperta só o segundo, galera Melhor do seu Esse é o Sino Esse é o Sino